Um calor imenso aqui em Maracajú, viu? Acho que já passou da casa dos 35 graus aqui, a temperatura muito quente, mas é uma situação que não só pra gente, nós sentimos calor aqui, você imagina como deve estar o solo nesse momento, viu? Deve estar chegando a casa dos 60 graus a temperatura no solo, o que pode ser prejudicial para o desenvolvimento da soja, que é a principal cultura plantada nessa safra 2018-19. Bom, pois é, o Xotec é uma feira, é um encontro tecnológico e aqui o produtor vem para conhecer essas novidades, não só nas pesquisas que vão trazer aumento de produtividade, mas também de maquinários e é também um ambiente de negócios. E a gente está aqui para mostrar justamente isso para os amigos produtores, a possibilidade, as novidades lançadas para o setor. Conosco está o nosso analista de mercado, João Pedro Couto Dias, e a partir desse momento nós vamos tentar passar o máximo de informações para os produtores do que acontece aqui e como isso deve impactar na agricultura do Mato Grosso do Sul e no Brasil nos próximos anos, nas próximas safras. Esse modelo de extensão rural, vamos falar assim, que é a Xotec, ele se propagou no Brasil inteiro. Você tem hoje, nos principais estados agrícolas do Brasil, esses encontros. E aqui tem um detalhe importante, quem promove esse encontro é uma fundação. E essa fundação foi criada pelos produtores da região, é a Fundação MS. Há exemplo que tem a Fundação Chapadão, há exemplo que tem outras fundações em outros estados, em que o produtor preocupado em se manter a par dos avanços tecnológicos, ele criou essa fundação, ele manteve essa fundação. Para quê? Para que ela homologasse pesquisas, homologasse resultados com produtos, com variedades, com métodos de produção, etc. Então isso é muito importante porque é uma oportunidade única. Um produtor rural que quer conhecer o que está acontecendo com as novas variedades de soja, o comportamento delas com o estresse hídrico, como aconteceu hoje no Paraná, aconteceu no Mato Grosso do Sul, aconteceu em outros estados. Ele vem aqui, ele conversa. Ele conversa até que pode encontrar, às vezes, o próprio criador da variedade aqui nesse encontro. Então você tem um dia de visita deles aqui, de um produtor, ele tem chance de atualizar muito os seus conhecimentos e levar isso para o campo. Então no Brasil, que um dos grandes gargalos no Brasil é a falta de uma extensão rural, eventos iguais a esse, em parte, acabam cumprindo o seu papel. João, uma das conversas que nós ouvimos aqui, entre as pessoas que visitam e também pesquisadores, é que muito em breve, talvez nas próximas duas safras, o Brasil consiga chegar a um número maior de toneladas de produção. E alguns falam na casa dos 300 milhões de toneladas. É claro que essa mudança só é possível com o uso das tecnologias e elas estão presentes aqui. É possível mesmo? Você acredita que nos próximos anos, ou nas próximas duas safras, o Brasil consiga bater esse recorde nacional e também suplantar os Estados Unidos? Olha, vamos pegar um exemplo daqui da região. Vamos pegar um exemplo. O Maracajú, há 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, plantava 50 mil hectares. Hoje ele planta 275 mil hectares. Então você tem, de um lado, uma produtividade que era 35 sacos por hectare. Hoje, talvez esse ano não em função do estresse hídrico que deu, não vai chegar a essa média. Mas pode chegar acima de 60 sacos por hectare. Então você teve um aumento brutal na área plantada, quase 5 vezes mais. E você teve um aumento na produtividade, quase que dobrou a produtividade. Você não existia uma segunda safra. A safra é uma coisa recente, é coisa de poucos anos atrás. Ou seja, o produtor conseguiu trazer um ciclo de soja curto, 100 em 110 dias. Para quê? Para que ele pudesse plantar o milho ainda com período de chuva e aproveitar esse estoque de umidade para ter uma segunda safra. E em alguns casos, até uma terceira safra. Porque aqui se planta muito o milho e a segunda safra com semente de pastagem, especialmente de braqueária. Então ele tem dois, três meses de botar gado em cima da braqueária, que fica após a colheita do milho. Então você tem, o Brasil hoje é o campeão da série B, vamos falar assim. Você tem a série A, que é os Estados Unidos e a China. Estão produzindo acima de 600 milhões de hectares. O Brasil era um país que ficou estagnado em 75 milhões de hectares durante muito tempo. A partir dos anos, do fim dos anos 90, que deu essa disparada. E principalmente com o advento da segunda safra, que era uma safra que não existia, que era a segunda safra. Alguns estados tinham, no sul do Brasil, trigo, alguma coisa. Mas aqui no centro-oeste, de uma hora para outra, você começou a produzir, em Mato Grosso do Sul, produzir quase 9 milhões e meio de toneladas de milho. Ah, 15, 12, 13 anos atrás, produzia 750 mil toneladas. Então houve um aumento significativo. O que o Brasil tem condições? Você tem um potencial de 155 milhões de hectares antropizados em pastagem. Nós podemos ir incorporando 3, 4 milhões anualmente, transformando essa área de pastagem, normalmente de baixa produtividade, em uma área de grãos. Aí você começa com a reforma, faz a reforma da pastagem, cultiva um ano um pasto, depois entra com soja no verão, pode entrar com o braquiária para completar o período que vai de fevereiro até o plantio da próxima safra de soja, ou pode entrar com milho. Então o Brasil tem um potencial para fazer isso. Por que pode não ocorrer isso aí? Mercado? Mercado tem. O Brasil, esse ano, exportou 83 milhões de toneladas de soja. Ele exportou 68 milhões no ano anterior, 2017. 2018, 83. Ou seja, o mercado mundial é ávido, ávido de alimentos. O Brasil tem um potencial para atender. Qual é o fator limitante? Não é da porteira para dentro, é da porteira para fora. Você comenta muito nos seus programas a questão de logística. Nós estamos agora começando a embarcar a safra de 2019. Você tem uma dificuldade em quê? Frete. Você tem uma tabela de frete que é irreal. E ninguém tem coragem de mudar isso aí. Não tem coragem de mudar. Isso impacta, impacta muito na questão da rentabilidade do produtor. Pegam uma cultura como o milho, que é um produto barato no porto. Vale 10 dólares no porto. Quando você pega um milho barato e você tem um custo de transporte caro, a margem do produtor fica tão estreita que não anima ele. Então, o nosso problema, nós temos condições de chegar a 300 milhões. Nós chegamos a 232, 233, botar mais 20%, 30% não é uma dificuldade. O problema todo é a questão de rentabilidade. O produtor tem que ter garantia de sobrar dinheiro para ele. E essas oscilações é que preocupam muito o produtor. A soja mesmo é um exemplo disso. Em 10 dias a soja caiu bastante. Perdemos praticamente R$ 10,00 na soja aqui no Mato Grosso do Sul. Tínhamos a saca cotada em R$ 73,00 aqui em Maracajú. Hoje o pessoal falando em R$ 63,00. Ou seja, o mercado também é um balizador para o produtor rural? Se ele produz mais ou menos? Quando você tem produtos voltados à exportação, pegar soja, mais de 70% da soja no Brasil é exportada. Ou na forma de grão, ou na forma de farelo. Então, o preço está em função do quê? Do mercado internacional e do câmbio. O dólar está caindo, né? Caiu um pouco. Não caiu muito, mas caiu um pouco. Prejudica. É. Na hora de converter para reais, com certeza o preço cai. Mas a questão da soja em 2018, o grande fator foi a guerra comercial China e Estados Unidos. Esse foi o maior entrave em 2018? Não, não. No ano passado foi um grande fator positivo para nós. Isso ajudou. Para o Brasil foi bom? Foi bom. Nós começamos a safra no ano passado, em 2015, em 2018. E havia pouca soja vendida futura, pouca soja comprometida. Na medida que houve a guerra comercial China e Estados Unidos, a China tarifou em 25% o grão americano. O prêmio, o prêmio da soja brasileira no porto brasileiro chegou a 250 pontos. Isso dá mais de 5 dólares por saca. Então, esses 5 dólares por saca foi um grande fator de preço no ano passado. A medida que se aproxima agora uma trégua entre China e Estados Unidos, que há uma perspectiva de chegar a um certo acordo, é lógico que esse prêmio no Brasil acaba encolhendo. E isso impacta nos preços. Nós estamos vivendo um momento, mesmo com uma quebra de safra no Brasil, os estoques do Brasil estão muito baixos em soja. Nós exportamos 83, consumimos 40 e tanto, o estoque de passagem era 5 ano passado, limpou os armazéns. Agora, o problema dessa safra, se fala assim que, primeiro, a dificuldade do frete, o impacto do frete que subiu muito. Segundo, a incerteza de como é que vai ser o relacionamento China e Estados Unidos. O que acontecer nesse relacionamento vai impactar no preço da soja. Com certeza. Além da questão logística também, que é um gargalo que nós temos no Brasil. Isso sempre vai ser, vai demorar muito para resolver isso aí. Tá, mas será que esse governo não tem planejamento ou plano para mudar esse cenário, mesmo que comece hoje, também demora muito tempo, né, João? Acontece o seguinte, você tem alguns gargalos que se resolver, eles acabam minorando o problema. Exemplo, você tem a questão das ferrovias, que estão discutindo se vai ou não prorrogar os contratos de concessão em cima de investimento. prorroga os contratos de concessão e é um compromisso de investimento, você tem uma melhora ao longo do tempo. Não é para amanhã, mas tem. Você tem a questão de alguns pontos críticos. BR-163 do Mato Grosso, falta 90, 95 quilômetros para concluir ela. Se você tiver uma empresa que tenha condições de assumir a concessão e investir nisso, não impacta nessa safra, mas a gente impacta na safra seguinte. Resolve no médio prazo, né, João? Se não plantar, não colhe. Com certeza. Bom, a Renata está chamando a gente de volta para devolver o sinal lá para o centro de TV em Campo Grande, né, onde acontece nesse momento a transmissão do Mais Pecuária. João, a gente vai estar por aqui esses três dias, né, com muita conversa, muito bate-papo, muitas informações e levando ao produtor rural, Renata, essas informações que são importantíssimas e que trazem sim impacto na produção agropecuária, especificamente, né, porque aqui nós temos a integração agricultura e pecuária, traz sim, claro, que reflete nos dois segmentos, pecuária e agricultura.